Deputada Senerte Virzínia Anabella afirma que a implementação sexta básica se beneficia o povo, mas se a discriminação não se distribui para a comunidade. Deputada da oposição declara que a questão não lheu se conferência para a imprensa, quarta semana, irá o Parlamento Nacional. Sexta básica não é a taxa de crescimento, não há minhas preocupações para depois, mas na realidade, a produção não é agora. A produção não é agora, mas não é agricultor, não é? Morre, é agricultor da subsistência. Então, eles produzem em tuas, rodinhas e fãs em tuas. Isso acontece. Então, o governo tem que redirar a situação e há algumas discriminação para a população. Isso é um município que ele está fazendo. Então, vocês acompanham ele. Então, eles estão fazendo 150 dólares, porque a realidade é que o município está dando uma boteira em total de 25 dólares. E a Sorin Seldo, que a deputada PD Elvina de Carvalho, recomenda para o governo atubar a subsídio para idosos, o seu montante atual, dólar tolo nulo, saiba lima nulo, não é contribuir mais para a política de recuperação econômica. E ainda não é continuação no comitimento do Partido Democrático, não é atuação de idosos, o seu montante atual vai lima pulo dólar cada idoso. Não é, senhor primeiro-ministro, não é o meu comitimento, mas não é o meu comitimento, não é o meu comitimento, não é o meu comitimento, não é o meu comitimento. E estamos apoiando a recuperação econômica da família. A também, o assunto do ministro de Finanças, Rui Gomes, sublinha, subsídio para idosos, mudar prestação não contributiva, na bem-integra e a segurança social, também tem que ter consideração para o sistema de segurança social. Antes, há uma mudança. Quando a bota, o que é subsídio para idosos, ainda tem que ter consideração e implicação para a segurança social. Em síntese, o governo concorda que é necessário para atualizar o valor para ter idosos e inválidos. Para assegurar condições dignas, ser nem morrer. Mas, também, tem que cuidar para ter inflação. Batina, Rui Núria, sem ida, o governo prevê todo o controle no resímen atorralo o pagamento e subsídio baema idosos quase rihum atos ida. Fatima Pereira, Elugayo, GMN.